TV Digitalks diretamente aqui da feira Digitalks pra você. Tenho o prazer de receber aqui Jean Martinez da Wini, uma empresa que integra dados ao processo criativo. Jean, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Você palestrou hoje já, vai palestrar novamente daqui a pouco, essa parte de dados, criatividade, combina? É isso que eu gostaria que você falasse pra gente. A gente sabe que a inteligência artificial tá chegando. Como é que ela tem ajudado a inteligência artificial nesse contexto do processo criativo? Como a gente falou, a criatividade sempre foi muito segmentada a pessoas. Não era muito democrático. Agora, a Wini, como é que ela tem ajudado nesse processo de democratizar a criatividade, principalmente no uso da inteligência artificial? Perfeito. A gente tá no meio de uma grande revolução da forma de criar, que é essa união definitiva da tecnologia, dos dados, da inteligência artificial com esse processo que, historicamente, sempre foi um processo muitas vezes pouco estruturado, muitas vezes ineficiente. Acho que quem trabalha com criatividade já viveu isso na pele muitas vezes. Essa sensação de que é muito difícil você conseguir criar algo que seja realmente relevante. E quando você tem o desafio de fazer isso de forma constante, quando você lidera uma marca, quando você lidera uma empresa de conteúdo, você realmente tem a missão de criar coisas incríveis e relevantes toda hora, toda semana, de forma constante, esse desafio é ainda maior. Então, a gente tá no meio dessa transformação, no meio da integração definitiva, principalmente da AI, pra ajudar a melhorar esse processo. E é isso que a gente faz na Wini. A Wini nasceu há oito anos atrás, a gente ficou cinco anos investindo, desenvolvendo esse software, que hoje, há três anos atrás, já desde que a gente botou na rua, vem realmente transformando esse processo em grandes empresas como a Ambev, Coca-Cola, Unilever, Samsung, Google, Meta, e por aí vai. Falando até nesse contexto de agilidade, né? A gente sabe que, quando falamos de tecnologia, inovação, todo esse contexto que a gente fala aqui, o Digitalks fala muito desse contexto de tecnologia, e isso ajuda muito em qualquer processo operacional nas empresas a melhorar a agilidade das entregas. E no contexto da criatividade, isso também acontece, até porque, geralmente, a inteligência artificial ou o processo que a Wini faz, inclusive você falou que ela trabalha algumas etapas antes, até no processo de ideias, como é que vocês têm ajudado nesse contexto de ajudar nessa etapa de agilidade, facilitando a vida ali em relação ao processo criativo? Perfeito. A gente vem observando três grandes impactos nos nossos clientes quando eles passam a usar o nosso software e transformar a sua forma de criar. O primeiro deles tem a ver com isso, assim, um ganho de eficiência mesmo, de agilidade, de velocidade nessa jornada criativa. Mas eu diria que ele é só um dos impactos e talvez é o menos importante. O segundo grande impacto, que é o que vem transformando o resultado de negócio dessas empresas, é ver um aumento significativo na relevância daquilo que é criado. Ou seja, essas empresas, principalmente marcas, estão criando cada vez mais, através da nossa inteligência artificial, conteúdos e ideias que realmente se conectam com os interesses das pessoas. E isso aumenta a conversão, isso aumenta o resultado de negócio lá na ponta. E o terceiro impacto, que é muito profundo, que é uma maior qualidade de vida das pessoas envolvidas nesse processo criativo. E aí tem um antes e depois muito claro, assim, tem um dado que é muito emblemático, assim, a Ambev Global é uma das nossas clientes. E antes de usar o Winnie no seu processo criativo, ela gastava em média, nas grandes campanhas mundiais, 15 semanas entre um briefing e uma ideia aprovada. Aquela coisa, a turma trabalhava, voltava com uma ideia, e na discussão gosto, não gosto, acho que não, vai, volta, vai, volta. Até que 15 semanas depois, uma ideia era aprovada. Depois que eles começaram a usar o Winnie, esse tempo médio caiu para, hoje está em 4 semanas. Então você imagina que 11 semanas de retrabalho, que não existem mais. Isso significa mais tempo para as pessoas não só fazerem outras coisas, mas também mais tempo para estarem com suas famílias, menos noites viradas, enfim. E quando a sua empresa, a sua operação, começa de forma definitiva a integrar a Winnie, a AI, nesse processo, tem um impacto muito profundo no dia a dia do negócio como um todo. E mesmo nesse contexto de uso de inteligência artificial, tecnologia, a decisão final passa por pessoas que vão decidir se aquilo que está sendo sugerido ou trazido de informação relacionada da inteligência artificial ou a tecnologia, é aceito ou não. Até porque a pessoa que tem o feeling necessário para saber o que o cliente gostaria. Como é que é esse processo entre tecnologia, inteligência artificial e a pessoa, no final, que vai tomar a decisão em relação às campanhas, em relação a todos os resultados que vocês trazem? Muito boa essa pergunta. Agora que a gente já tem uma bagagem, a gente está aí há alguns anos já fazendo isso. Inteligência artificial e criatividade é um assunto que estourou, digamos assim, mais recentemente para o mainstream, em função de chat e PT e tudo mais, mas é algo que a gente já vinha trabalhando e fazendo há bastante tempo. E uma das coisas que a gente aprendeu nessa jornada toda é que o ser humano é insubstituível nessa jornada. Que é o papel da inteligência artificial vai ser trazer mais eficiência e eficácia em diversas das etapas dessa jornada, mas que, no final das contas, o ser humano vai ter que sempre cumprir esse papel que é único de unir as pontas, de tomar a decisão, bom, o que você vai fazer com aquilo que foi otimizado através de inteligência artificial. E existem, no nosso caso, até para dar um pouquinho mais de contexto, o que a nossa inteligência artificial faz de específico é ajudar as marcas a mapear a cultura, a entender o que está acontecendo lá fora, e a gente faz isso através de dados de vídeo online. Então, a gente entende o que as pessoas querem assistir no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Facebook, na Twitch, do mundo todo, agrega esses bilhões de dados, através de inteligência artificial classifica e entende cada conteúdo e o que cada audiência está realmente curtindo mais assistir, e traduz isso em sites culturais, em tendências. Então, você começa a entender ali, olha, o que está crescendo na cultura é esse interesse cada vez maior entre nós, homens mais velhos aqui no Brasil, por exemplo, em, pô, como é que eu evito perder cabelo? E aí, com essa informação em mãos, se você é uma marca que trabalha nessa indústria de self-care, você consegue tomar decisões mais assertivas de que produto vai lançar, de que campanha vai gerar. Muito mais qualificado, né? Muito mais assertivo e mais relevante mesmo. Sim. Só que se você simplesmente copy-paste o que a inteligência artificial está trazendo e você não traz esse olhar humano, provavelmente você vai fazer o que todo mundo vai fazer. Então, esse elemento humano, ele é central no processo. Ele traz o diferencial. Ele é o que vai trazer essa alma, essa textura, esse ângulo único sobre como fazer aquilo de uma forma que só você, como marca, como profissional faria. Excelente. Qual que é o site da Winnie? É o Winnie.com. E tem um grande furo de reportagem que a gente vai fazer aqui. Oh, spoiler! É um spoiler! Mas esse é um spoiler mesmo, muito aguardado. Porque nessa mesma questão do papel do ser humano na jornada, uma das coisas que a gente vê é que os profissionais têm realmente cada vez menos tempo. A verdade é que se você trabalha hoje numa grande marca, ou mesmo a gente tem clientes que são marcas, tem clientes que são empresas de entretenimento, como Globo, Vant, Porta dos Fundos. Enfim. A verdade é que essa turma toda tem cada vez mais trabalho nas mesmas 24 horas do dia. E às vezes falta tempo, às vezes até para ler um relatório, para ler um report, para fazer uma análise, enfim. Então, o grande furo de reportagem é que a gente está lançando uma feature nova agora aqui no Digitalks, que é uma EEC que vai ajudar a encurtar o tempo necessário para fazer essas análises culturais e entregar de forma mais mastigada para os nossos clientes esses Zeitgeist. Já chega resumido. Já chega assim, olha, de tudo que está acontecendo na cultura, de tudo que está acontecendo na cultura, foca nessas três coisas aqui, analisa só isso aqui. E esse ganho de tempo a gente vê que vai ser transformador aí na vida de todo mundo. E fala para a gente o site da Winner, quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho. Winner.com, W-I-N-N-I-N.com. Entrem lá, se tiver interesse em conhecer, é só marcar uma demo com o nosso time que a gente vai ter o prazer de conversar. Excelente, está aí, pessoal. Para você, diretamente, TV Digitalks, aqui com o Jean Martinez, que nos falou um pouquinho da Winning. Contamos já já, tchau, tchau. Obrigado.